Fala galera, tranquilidade, mais uma dica de carro para você, dica de veículo aqui com o nosso Corsinha E a dica de hoje é, quer que eu falo já né, que eu vou direto ao assunto, mas se inscreve aí pelo menos Se inscreve aí, curte o vídeo que está recebendo, comente, compartilhe e vamos direto para o assunto Está aí o nosso Corsinha, você chegou no seu carro, ou você está andando no seu carro normalmente na estrada, seja lá onde for E de repente, seu carro morre, você está andando com seu carro em alta velocidade, seja lá qual for Terça, terceira, quarta, quinta, e de repente, seu carro morre do nada Seu carro morre do nada, isso já aconteceu comigo, o carro morreu, eu encostei o carro e tentava virar a chave Acontecer isso aqui, olha, olha o que acontece, olha Aí olha Está vendo aí, olha Não pega não, e você tem certeza que tem combustível, olha Tem combustível Tem gás, olha Tem gás E o carro não pega, aí você vai fazer o que? Vai ficar preocupado Quando aconteceu comigo, eu tive que pagar um reboque Eu tive que pagar um reboque, rebocar o carro para trazer o carro para aqui, para onde eu trabalho Para descobrir o que era Aí eu descobri o que era, mesmo assim ficou difícil de eu trocar E eu tive que pagar oitenta quanto para o mecânico trocar Vamos ver o que é, para o vídeo não ficar muito grande Vou mostrar para vocês o que é, olha Quando isso acontecer com vocês, ou com você na pista Tem vários fatores Um, pode-se dizer que acabou a gasolina Seu carro morreu, acabou a gasolina Mas, porém, se você tem certeza que tem combustível Vou te dar uma das dicas que essa aqui é show de bola O que você vai fazer? Você vai chegar aqui, olha Onde fica o filtro do carro, tá? Isso aí vale para outros carros também, não é só coça não Você vai chegar aqui, olha Nesse, está aqui um monte de chicotes aqui Mas tem o último chicote aqui É da nossa abençoada sonda lâmida A sonda lâmida não, desculpa A sonda lâmida é aqui, tá? Errei A sonda lâmida é cá É a da nossa sensor de rotação Sensor de rotação Ele pode ter escapulido Aqui, ele aqui, ó, tá vendo? Tá solto Ele pode ter soltado daqui Ou ele pode ter também O que acontece aqui, ó A correia, a correia aqui, ó Tá vendo essa correia aqui? Ela trabalha aqui, ó Perto da, perto da, da Do chicote aqui, ó Pode acontecer desse chicote aqui Deixa eu aumentar a claridade Chicote que tá assim, ó Encostando na correia Aí ele vai comendo, comendo, comendo Daqui a pouco ele parte o fio Ele corta o fio Você entendeu? Aí, ou seja, o seu carro vai morrer Porque não tem, não tá indo, é Não tá tendo contato Cortou um fio, claro que vai parar de funcionar Então, o problema meu que aconteceu Foi esse aí A correia cortou o fio aqui E eu fiquei a pé Porque não tem nem como você emendar Porque não pode ter emenda Você entendeu? Não pode ter emenda Então, infelizmente, eu tive que pagar Pra pranchear o meu carro E trazer até o centro da cidade E eu comprei esse chicote aqui Não lembro o valor Com certeza foi mais barato Do que a mecânica A mecânica foi R$ 80 Então a peça deve ter custado aí Uns R$ 60, R$ 55 Quando eu comprei Então essa é a dica Aqui nesse caso soltou Tá solto aqui, ó É só colocar aqui de volta E você pode olhar aqui embaixo também Embaixo também, ó Aqui tá ela aqui Aumentar a claridade Aqui nessa abençoada ali Essa ali, ó Esse é o sensor de rotação Tá vendo? Ele pega, ó Não tem erro, ó Então é só colocar de volta lá E ele vai funcionar normalmente Vai pegar tranquilo, tranquilo, tranquilo Tá beleza? Então essa é a dica de hoje Um vídeo pequeno pra você É um vídeo pequenininho pra você Você vai assistir até o fim Vai dar o gostei aí Vai se inscrever Vai trazer parentes Família pra se inscrever no canal Então é só eu colocar aqui de volta Aqui o nosso abençoado Tá ali Coloquei o nosso abençoado no lugar Tá ali E agora é só dar partida no carro Só dar partida no carro E tá aí o carro filé De novo Ó Olha aqui filé Tá vendo aí? Uma coisinha só Simples Te deixa a pé Então tá aí a dica de hoje Vídeo pequeno Compartilhe Comente Se inscreva Ative o sininho de notificação E tchau 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 Tchau